Buenas da Bahia Cá estamos em mais um município do nosso Brasil Velho de Guerra A nossa frente o poder legislativo Câmara Municipal de Eunápolis, um município de mais ou menos 115 mil habitantes Ou seja, um município de porte Na internet eu percebi que O portal é um portal Feito por quem não entende do poder legislativo É uma empresa que presta serviço aqui no poder legislativo Região aqui, um parênteses, a OAB estava à direita Aqui é a Justiça Federal, Subseção Judiciária de Eunápolis O Fórum também é por aqui Juizados Especiais à esquerda O Fórum está à esquerda aqui também Mas voltando aqui para o... Eu aconselho a vereança e os servidores do poder legislativo daqui Que visitem ou entrem em contato com Itapetinga Itapetinga é um município menor em termos populacionais Que Eunápolis, mas bem à frente na internet Muito mais qualidade do que Eunápolis E o Eunápolis, lamentavelmente, na internet Deixa muito a desejar Ainda utiliza a extensão .gov Tem que botar a palavra Câmara antes do nome do município A distribuição dos assuntos é confusa É difícil achar vereança, achar matérias legislativas, normas jurídicas As comissões, informação sobre as comissões Bom, vamos mudar de assunto Falar de coisa boa Vamos botar um pouquinho de Eunápolis Eunápolis pertencia... 20% de Eunápolis pertencia a Porto Seguro E 80% a Santa Cruz Cabralha O município de Eunápolis foi criado pela lei estadual 4.770 de 88 Então é um município... Aí que... É super recente, né? 1988 E o nome Eunápolis é uma homenagem A um engenheiro que... Trabalhou aqui na região Então... Vou ver se eu consigo achar o nome dele aqui Cadê o nome do engenheiro? Atenção, atenção Vou encontrar... Eunápolis 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 Então Eunápolis é uma homenagem a esse engenheiro E ajudou a consolidar... A região aqui Beleza, pessoal? É isso aí Estamos aqui no extremo sul baiano E deixo aquele meu fortíssimo abraço pra vocês Até o próximo vídeo amanhã Até o próximo vídeo E aí Um abraço Um abraço E aí E aí Logo E aí E aí E aí